DJ Company Vintage, a loja que é pura nostalgia. Para quem gosta de música, antiguidades, decorações e artigos incríveis de coleção. Viaje no tempo com a DJ Company Vintage. Preço especial para arquitetos e colecionadores. Personalizamos camisetas, canecas e pôsteres. Compramos, vendemos e trocamos discos de vinil, CDs e DVDs. Brinquedos novos e antigos e equipamentos de som vintage. Viaje no tempo. Só na DJ Company Vintage você encontra peças exclusivas. Avenida Andrômeda 277 Vale Sul Shopping. Fone 012-3209-0556 ou 3209-0557. DJ Company Vintage. Existem mil garotas querendo passear na DJ Company. Bye. É. Bye. Bye. A-ha. 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 A-ha.